E aí pessoal, bem-vindo mais no vídeo do canal. Galera, o vídeo de hoje, como vocês viram aí no título do vídeo, estou trazendo aqui mais uma parede espinhada danada em cima do espinho de rua. Sim, voltando o vídeo. Uma parede de bezerro que está em Jupi, aqui em Pernambuco. Beleza, quem se interessa, fica aí entre Garanhuns e Lagedo. Você que se interessa aí na parede de bezerro aí, né? Uns garrotes já, quase boi. Se você estiver precisando aí para trabalho, é só entrar em contato aí com o rapaz, beleza? Entra em contato aí com ele. Entra em contato aí com ele, se fecha o negócio, beleza? Apareinha, mancinha de carro, já pronta aí para trabalho se você precisar. Lembrando, fica em Jupi, entre Garanhuns e Lagedo. O contato do rapaz está aqui aparecendo... Vai aparecendo na foto do vídeo e está aparecendo aqui também. Está aparecendo aqui o contato dele. É só entrar aí em contato com ele, beleza? Negociar. Eu estou demorando... Muita gente está perguntando por que eu estou demorando para eu postar vídeo. Eu estou aqui pegado na celular, galera. Faz um tanto tempo para nada. Esse menino mandou esse vídeo sábado. Era para eu ter postado. Aí estou gravando hoje, terça-feira. Mas hoje à noite vai ter outro vídeo, beleza? Hoje à noite vai ter outro vídeo aí das ovelhas, que eu peguei as ovelhas aqui do vizinho comendo meu milho. Aí fui já conversar com ele e o Machado vai ter o vídeo, beleza? É isso aí. Vou deixar vocês agora com o vídeo aí dos bezerros. E se não era só entrar em contato com ele, beleza? E até o próximo vídeo. Eles dizem rápido só mesmo só para falar com vocês dessa aparelha em bezerro, beleza? É isso aí. Até o próximo vídeo. E aí E aí Vamos lá.